A CIDADE NO BRASIL 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 Perineco promove esporte e diversão São Paulo e Guarani rivalidade E o time do Vasco outra paixão Na terra do hino de Tuca, queima de Judas e Alvorada A festa dos vaqueiros e fazendeiros é animada Subida a serra da Páscoa e ter a fé renovada Tem 20 de março, tem emancipação Muvoquelo somado e sopro da alegria Filarmônica lida 6 de agosto É pura maestria Com Jesus Cristo Rei, ó Senhor Abençoa essa terra Pra sempre eu vou dizer É, te amo, pé de serra Música 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 Legenda por Sônia Ruberti